A estrada da vida E a gente segue caminhando Pela estrada da vida Saiba, não é fácil Eu sabia, não seria Mas não se preocupe Nós somos fortes e tranquilos E já sabemos, vai o tempo Aliviar o sofrimento Preencher os momentos vazios A vida é boa, é delicada E eu já quis compará-la Muitas rosas, todas juntas No buquê, vermelhas e brancas E champanhe Também me lembrei de você Uma forte raiz Elemental matriz Quero agradecer Segue em paz O teu caminho Cada um tem seu caminho Que tem o nosso amor Sigo em paz O meu caminho Das andorinhas Ou quem sabe a canção Ou quem sabe a canção Obrigado.